Se você sabia que em Carlin existe um Wild Warrior que é mestre em camuflagem? Pra ser um pouco mais exato, ele fica em Ghost Land e eu acabei de passar por ele e você nem percebeu. Isso é claro porque ele já tá colocando o seu maior dom em prática, fingindo ser... Uma estátua. Se você chegar muito perto dele, ou seja, se você pisar no Switch logo à frente dele, ele então vai tentar te surpreender com um golpe de perto e se revelar. Depois disso, essa estátua só vai respawnar novamente no próximo serve save.